Fala galera do quadro Muscle Minutes! Hoje mais uma dica de exercício de peitoral. Hoje eu fiz um voador aberto no sentido da fibra pra dentro do peitoral, jogando ele bem lá fora e trazendo pra dentro. Pra quê? Trabalhar as fibras transversas do peitoral e trazendo peito contra peito. Sempre com o movimento bem encaixado, sempre com o movimento bem executado. A hora que você falhar o seu movimento, quer dizer que o exercício já não está dando certo. Essa é a dica. É o Muscle Minutes e Bruno Moraes e Darkness Nation trazendo o melhor do treinamento pra você.